Belezinha, tô indo pra Milano agora Olha como é que tá a cidade, são sete e meia Agora, sete e meia da manhã E agora fica tudo escuro Não dá pra ver nada, meus amigos Não dá pra ver nada, nada, nada Tô indo lá pra estação de trem Valeu Acabei de chegar aqui na estação Aí eu vou tomar um cafézinho Comer alguma coisa E pego o trem pra Milão Eu falei Milano, olha, Milão Milano é aqui, né Porque a média fica meio perturbada Quero fazer uma reclamação também Os bancos aqui é de ferro Ferro ou metal Acho que é ferro E obriga a gente ficar em pé Quem é doido de sentar nesses bancos Com esse frio O Tobias vai queimar na hora, filho Queimar na hora, não tem como não Aí a gente fica tudo em pé Aqui tem o pessoal chegando ali também, ó Tudo em pé Quem é que senta? Acabei de chegar aqui no aeroporto de Milão Decidi vir Pra poder fazer uma surpresa aí pra Dasha Tá vindo de Moscou Eu chegar aqui 1,50 E o bom é que a temperatura não tá muito diferente de lá, né Então não põe risco de tomar um choque térmico, não Bom, a gente deu uma volta ontem à noite lá no Duomo Eu não entendi nada que ela falou Mas é isso aí A gente vai dar uma volta agora durante o dia Lá na Duomo E vamos ver outra coisa, uma dica Quando for inverno E você for tomar banho Seque cabelo antes Porque fica parecendo que tem um balde de gelo na cabeça Mas é isso Bora lá A gente deu uma paradinha aqui no metrô Pra matar quem tava matando a gente A fome Então vamos continuar o caminho pra Duomo A gente vai tentar ir lá na estação central Pra ver se acha um lugar pra deixar de bagagens e tal Se não, vai ficar carregando esse tempo assim pra praxe velho Isso aqui é uma homenagem que eles fizeram pra Porto Seguro Olha aí, ó É a parte Porto Seguro Isso aqui é uma coisa que falha firma Eu coleciono um cartão postal De um em um euro, meu amigo A gente quebra Porque, tipo, como é que a gente escolhe um só? Não tem como, mano Não tanto Um mais bonitinho que o outro Quem coleciona alguma coisa sabe a do que é 500 anos, pai Pra isso aqui ficar próprio Aí vem a Segunda Guerra Mundial Que destrói Não destruiu tudo, não Tanto que eles reformaram depois e tal Mas Aqui teve um bombardeio Que detonou tanto A Catedral É o Duomo Quanto A Galeria Vitória Emanuele Também sofreu com o bombardeio da Segunda Guerra Mundial E foi Reconstruída Não Destruiu tudo, não Mas Fez um Um estrago bacana A gente está dando a volta aqui na praça, né? Pasta do homem Rapaz, eu vou ter que cortar a pasta, viu? Porque eu ando aqui meia horinha, uma hora Eu já começo a sentir dor pelo corpo todinho Porque ver meu peso hoje Tá feia a coisa, tá feia E Dasha tá boba aqui com o lugar De fato é muito bonito, né? Muito bonito Mas Ela Realmente Eu estou dizendo aqui que você está muito, muito emocionada com esse lugar e que você está amando aqui Sim, sim É a mesma coisa que você pensou? Sim 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 Aí meus amigos, aqui em Milão também faz podrão aí, ó Quem curte o famoso podrão Tá doido? Quatro conto pra um pão com a salsicha no meio e uma mostarda lá Não E nem é podrão, podrão Um pão com a salsicha Não Quatro conto? É doido A gente parou no restaurante aqui pra comer Tem um pedaço de sol na minha cabeça aqui Isso aqui é uma invenção É tão boa quase quanto a privada Porque eu entrei que resolve Não vou levar nenhum, não vou levar nenhum, porque é o preço, 50 conto Mas, é meu paraíso